Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E esse eu acho que é um vídeo que vocês me pedem muito nos comentários, que é se tem fralda ecológica para maior que 15kg, se tem fralda ecológica para adulto. Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Bora lá? Mas antes, como eu sempre falo, se você gosta dos vídeos desse canal, uma maneira de eu saber que vocês estão gostando dos vídeos é deixar o seu like, como também se inscrevendo e ativando o sininho, que é muito importante para mim e é uma maneira de vocês demonstrarem o carinho que eu estou ajudando vocês. Então curte, se inscreve para a gente continuar trazendo cada vez mais vídeos aqui no canal. Então o que acontece, né? Quando o assunto é fralda ecológica, o tamanho que a gente sempre escuta falando que tem é o tamanho RN, que veste de 0 a 3kg, 0 não, né? Mas o tamanho RN, tem o TU, né? Que é tamanho único, se você ainda não ouviu falar TU, fralda TU, é fralda tamanho único, que é a que mais se comercializa, né? E essa fralda tamanho único, ela veste de 3 a 15kg. Porém, como eu já falei em outros vídeos, né? Sobre desfraude, não se tem uma idade certa sobre desfraude, como também cada bebê tem um tamanho. Tem uns que são mais magrinhos, tem uns que são mais gordinhos. Então aí fica a dúvida de alguns pais que tem os bebês maiores ou que ainda não desfraudaram, já passaram de 15kg e aquela fralda ecológica tá pequena. O que que faz, né? Será que tem uma fralda ecológica tamanho especial? Então, né? Tem alguns pais, ou melhor, muitos pais que me perguntam, tem fralda ecológica tamanho especial? Porque a TU, que é de 3 a 15kg, já tá pequeno pro meu filho. Meu filho ainda não desfraudou, não tá demonstrando sinais de desfraude. Como também tem o caso de crianças especiais, né? Que acabam utilizando fralda ou por um tempo maior, ou continuam a vida toda utilizando fralda, né? E esses pais também querem saber se tem fralda ecológica de tamanho especial. Afinal, né? Fralda descartável é caro, é um dinheiro literalmente jogado no lixo. Então, sobre isso que eu tenho pra dizer pra vocês é que sim, tem algumas marcas que tem a fralda de tamanho especial. Então eu vou deixar também na descrição o link dessas fraldas que eu mencionar aqui no vídeo e caso quem tem interesse em comprar, só vê o link aqui na descrição, clicar que já vai direto no produto. Eu encontrei algumas marcas e agora eu vou falar pra vocês quais são essas marcas. Então, antes da gente falar de fralda ecológica pra adulto, que também tem, eu vou começar dos tamanhos especiais para as crianças. Então, a primeira marca que eu encontrei de fralda ecológica que tem tamanho especial é a Mambest. Eu vou deixar a fotinho aqui pra vocês. E o tamanho especial dela é de 15 a 25 quilos. Então, o link tá aqui na descrição. Então, se seu filho tem entre 15 e 25 quilos, então, se seu filho tem entre essa faixa de peso, essa fralda vai super servir pra ele. E a Mambest tem apenas esse, essa, esse link que eu deixei na descrição desse único item de 15 a 25 quilos. O que acontece? O tamanho especial não tem uma variedade de estampas como a de tamanho único, né? Como também a modelo, né? Tamanho único tem diversos modelos. Já tamanho especial, as lojas costumam ter um modelo só. Então, por isso que só tem um link da Mambest, que é dessa fralda de 15 a 25 quilos. Vamos para a próxima. A segunda marca que tem fralda ecológica tamanho especial é Elefante. O tamanho especial dela vai de 10 a 20 quilos. E a fralda que tem, tem três opções de links que eu vou deixar aqui na descrição. Dois deles, você já vai comprar a fralda com um absorvente e tem um que é somente a fralda. O modelo de fralda que a Elefante disponibiliza nesse tamanho especial é a capa. E nesse modelo de fralda, é absorvente de microfibra. A microfibra não pode ficar em contato direto com o bumbum do bebê. Você pode ter absorvente de microfibra, mas sempre colocar um de café, de carvão ou de bambu primeiro e a microfibra é embaixo. Então, tem três links aqui da Elefante. Dois vocês vão ver que acompanha absorvente e um é só a fralda. Lembrando que é o modelo capa. Então, até que tem mais estampas do que a da Manbest. Então, fica a dica para vocês e vamos para a próxima. A outra marca importada que também tem fralda ecológica especial é a Mia Baby. É isso mesmo, a Mia Baby. E a fralda ecológica dela vai de 13 a 18 quilos. É apenas um link que tem da Mia Baby e eles têm cinco estampas. Aí, uma coisa legal é que você pode escolher se você quer comprar só a fralda, a fralda com um absorvente de bambu ou com a fralda mais dois absorventes de bambu. Então, tem essas opções para vocês fazerem na hora da compra diretamente nesse link aqui que está na descrição. Aí, outro detalhe, a da Mia Baby. Na Elefante era o modelo capa. Da Mia Baby é o modelo pocket, ou seja, aquela fralda que tem o bolso para a gente colocar o absorvente. Então, vamos para a próxima. E vamos para a próxima e última marca importada que trabalha com fralda ecológica de tamanho especial, que é a Exoala. E ela também, o tamanho especial dela é de 13 a 18 quilos. Então, na Exoala, eles vendem apenas o combo de duas fraldas com dois absorventes. E uma diferença dela para outras marcas que eu falei que tem tamanho especial é que o fechamento da cintura é com velcro, não é com botão como as outras. Então, as marcas que tem fralda ecológica tamanho especial para as crianças são essas que eu falei. E agora eu vou falar para vocês duas marcas de fralda ecológica importada que tem fralda ecológica para adulto. E o link dessas duas marcas que vai diretamente para o produto para facilitar a vida de vocês também vai estar aqui na descrição. Então, a primeira marca que vende fralda ecológica para adulto é a Babyland. E o legal é que eles vendem um kit com cinco fraldas ecológicas para adulto. Tem a regulagem do tamanho, caso precise fazer esse ajuste no adulto, tem os botões para fazer a regulagem do tamanho. Porém, o fechamento da cintura é em velcro, o que fica mais confortável, né? Então, e é um pacote de cinco fraldas, hoje está saindo por 220 reais. Então, está super barato, considerando que uma fralda geriátrica, né? Que é a fralda para adulto, é bem caro se comparado, né? Sem contar que o bumbum do adulto vai também respirar melhor. Então, quem tem casos na família, né? De parentes que precisam usar fralda e usa atualmente fralda ecológica, uma bela opção é utilizar, porque utilizar fralda descartável, uma bela opção é trocar pela ecológica, né? Comprar um kit desse com cinco para experimentar, ver como que vai ser e se gostar comprar mais, porque além de ser mais confortável para o adulto que precisa utilizar essa fralda ecológica, também vai dar uma aliviada no bolso do familiar, né? Em comprar a fralda. Então, essa é a primeira marca que tem fralda ecológica para adulto, que é a Babyland, link na descrição. E agora eu vou falar para vocês a segunda e última marca importada que trabalha com fralda ecológica para adulto. E a segunda marca que trabalha com fralda ecológica para adulto é a Mambest. As fraldas dele, o peso recomendado é de 25 a 50 quilos e tem várias opções de cor para você escolher. Como é para adulto, eu percebi que essa marca tem mais fraldas de cores lisas do que estampadas, né? Porque estampada é uma coisa mais para criança. Mas a Mambest vem de fraldas individuais, não é o combo igual a Babyland e vai de 25 a 50 quilos. Então, essa é uma segunda opção, caso você queira comprar só uma ou duas para testar, fica a dica. Ou já compra direto o kit com 5 da Babyland, que acaba saindo mais em conta. Então, já fica mais essa dica para vocês. E as fraldas ecológicas, por serem de tamanho especiais, elas têm um valor um pouquinho mais alto do que as TU, né? Que é de 3 a 15 quilos. Então, quando você for fazer a compra, antes, ativa o cashback da Mermos, que o link está aqui na descrição, porque daí, pelo menos, de toda a sua compra de fralda ecológica tamanho especial, seja para criança ou para adulto, 2% do valor da sua compra você recebe de volta. Então, fica a dica para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado essas mamães que precisam de fralda ecológica maior, como também esses adultos que procuram para algum familiar a fralda ecológica para adulto. Então, o vídeo de hoje é isso. Espero muito que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.